Um homem de 29 anos, ele foi preso, suspeito de ter matado a companheira de 28. Isso foi em Dom Cavate. Segundo a polícia militar, Valquíria Lima Dias, ela foi assassinada a facadas e um dos filhos da vítima, um adolescente de 12 anos, ele presenciou o crime. Ó gente, é Miguel, o que eu falei aqui, né? Esse primeiro bloco, segunda, tem que respirar fundo. Já vi ali a imagem com a faca que teria sido usada no crime. Isso foi na nossa querida Dom Cavate, aqui pertinho, Miguel. O povo pacato, você vai me contar desse caso, por favor? Bom dia. Oi, Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois bem, um crime dessa dimensão assustou os moradores da cidade de Dom Cavate, que de acordo com o IBGE tem quase 5 mil habitantes. Pois bem, a polícia militar acredita que a motivação deste crime pode estar relacionada a problemas conjugais. Isso porque, segundo os levantamentos policiais, a Valquíria queria terminar o relacionamento com o suspeito. Porém, ele não teria aceitado a decisão e com isso os dois começaram a discutir. Em um determinado momento, o homem pegou a faca e começou a golpear a Valquíria. Ela, então, tentou escapar, mas acabou sendo encurralada dentro do banheiro, onde levou mais facadas. O crime foi presenciado pelo filho da mulher de 12 anos. A informação é de que Valquíria tem quatro filhos, apenas dois são filhos do suspeito. Com isso, o rapaz de 12 anos saiu para buscar ajuda. A vizinha compareceu ao local, mas não havia mais nada o que fazer. A corporação foi acionada e, né, a corporação foi acionada, fez os levantamentos, A perícia esteve no local por causa da condição que a vítima estava, o corpo todo ensanguentado. Não foi possível ainda constatar quantas facadas Valquíria levou. O homem, de acordo com a polícia, foi preso algumas horas depois em uma área de vegetação bem próximo ao local onde ele morava. O sargento da polícia militar, o Marcos Oliveira, tem outras informações sobre a prisão do homem. Vamos acompanhar. A motivação, de acordo com as testemunhas, foi que ela queria terminar o relacionamento com ele. Ela queria terminar o relacionamento com ele e ele não aceitou isso. Ele não aceitou esse fim desse relacionamento. Tipo, obrigando ela a ficar com ele. Infelizmente, infelizmente, nós ficamos sabendo que já teve outros casos de briga dela mais ele. Mas, porém, ela nunca deu queixa, sabe? Ela nunca nos procurou, sabe? Eu acho que ela gostava dele, né? Então, por isso que ela não fez isso. Mas ela era uma mulher sofrida, sabe? Bastante sofrida. As informações lá dão conta que ela estava grávida. Não sei informar quantos meses, mas parece que o feto já estava em formação. A perícia vai explicar melhor, mas parece que ela estava grávida, sim. Tinha quatro crianças, né? Dois filhos delas, os mais velhos, de 12 e 10 anos, do primeiro casamento dela. Os dois mais novinhos, né? Dois anos, um aninho, filho do casal. Pois bem, Nico, essa questão levantada aí pela população, até então repassada para a polícia militar, a possibilidade de a vítima estar grávida, isso vai ser confirmado com os exames da perícia. Outra informação também, de acordo com o boletim de ocorrência, é que o homem é natural da cidade de Timóteo, no Vale do Aço, e tem algumas passagens por tráfico de drogas, furto, roubo e homicídio. Agora, o caso está sendo investigado pela polícia civil. E esse crime dessa envergadura, com certeza, deixou todos os moradores de Dom Cavate bastante assustados. Nico, eu volto com você. E o pior de tudo, né, Miguel, é o contexto de tudo isso, né? Pelo cenário que nos foi apresentado pelo boletim de ocorrência, que você acabou de replicar aí, conta da presença de um filho menor no ambiente, na cena do crime, né? Quer dizer, já é pavoroso você imaginar o homicídio, né? Que, no caso aí, é um feminicídio, porque tem a qualificadora, né? A mulher sendo morta na condição de mulher. Então, por isso a gente está chamando aí de feminicídio. A lei é que impõe isso pra gente, né? Então, já é um feminicídio, já é um crime terrível, que a gente tem falado aqui constantemente. E insiste ainda dos números serem muito altos, né? Há uma ação do Ministério Público, através de promotoras, né? De delegacias especializadas de proteção à mulher, trabalho de conscientização. Tem um número, um disco de denúncia específico pra denúncia contra agressões que são praticadas aí contra mulheres. Tem todo esse cenário que a gente já... Agora, além de todo esse cenário, a presença de um filho menor, né? No ambiente do crime, olha aqui. Que além de perder a mãe, ainda viu essa pessoa agredindo, tentando contra a própria mãe, né? Imagina a tragédia disso no ambiente familiar, né? De forma geral, tá, Miguel? É, passa pra Dom Cavate, né? Chocou a todos ali, não era pra menos. E chocou a todos nós também, né? A gente não sabe também, Miguel, o que se passa nos últimos tempos, viu? Tô chamando de últimos tempos aqui porque... Eu tô acreditando que nós estamos no fim dos tempos. Mas vai que não tá, né? É. Misericórdia. Meu Deus. Obrigado, Miguel.